Fala aí, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui, galera, com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estarei trazendo aqui pra vocês uma gameplayzinha rápida do jogo Resident Evil, o remake, né, em HD. O jogo, ele tá gratuito, galera, aí, para os assinantes da Playstation Plus no PS4, aí, no mês de outubro, tá bom? Ainda não foi atualizado o PSN, eu estou gravando esse vídeo antes, estou gravando esse vídeo antes aí, porque eu já tenho o jogo, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu já trouxe o gameplay dele aqui uma vez, eu tenho até um save aqui, da Jill, mas vamos começar do zero. Novamente, pra quem não conhece, vai ficar conhecendo agora, desde o começo. Meio difícil alguém não conhecer, né? O jogo, ele está totalmente em inglês, tá legendado e dublado. Então, vamos se virar aqui. Temos os modos de dificuldade aqui, fácil, normal e difícil. Ou, não sei como que é. Normal, difícil e super difícil, sei lá. Vamos escolher aqui a segunda opção, que provavelmente deve ser o normal. Temos o Chris e Jill. Temos as skins clássicas aqui, né? E a skin da BSAA. Tanto do Chris quanto da Jill. Vamos pegar a skin clássica da Jill aqui mesmo? Não, vamos pegar o Chris, vai. Vamos pegar o Chris, nossa, que delícia, cara. O Alpha Team está voando ao redor da zona de zonas, situado no Raccoon City, onde estamos procurando o helicóptero de nossos compatriotas, Bravo Team, que desapareceu durante o meio da sua missão. Chris, você ainda não encontrou? Não, ainda não. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Eu nunca cheguei a zerar Resident Evil, nem o primeiro, nem o segundo. E o terceiro, eu não tenho certeza. E o Resident Evil Zero também não. Como eu tenho eles aqui, eu pretendo trazer eles em live stream, tá? Zerar pela primeira vez, que vai ser o único jeito mesmo pra eu finalmente zerar. Atualmente, eu só tô conseguindo zerar os jogos porque eu estou jogando em live stream, né? Porque se eu não fosse em live stream, eu nem... Eu não ia conseguir ter tempo, nem paciência pra zerar. Então, se alguém tiver interesse em ver aqui no canal, comenta aí só pra eu saber quantas pessoas querem ver e tal. E um maluco já era. Come on! E olha só quem chegou. O fodão ali. O lazer então. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo. horror não sei o horror 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 então é que eu e eu mesmo Se a gente tivesse escolhido começar com a Jill, controlar a Jill, ao invés do Chris estar aqui, e estaria o Barry e o Chris teria sumido. Daí a Jill e o Barry iriam atrás do Chris. Não exatamente os dois juntos, né? Tá, beleza. Não temos nenhuma instrução aqui. Começamos com uma faquinha. Pegamos já uma Rink Reborn, que seria o bagulho para a gente usar na máquina de escrever para salvar. Cara, eu não curto muito essa câmera aqui não, velho. Tá, quando chegar alguma hora ali, a porta vai se abrir. Sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que tem alguma coisa aqui, esse brasão, esse emblema. Pegamos uma nota aqui também. Deixa eu ver como é que usa. Tá. L1, você meio que entra em posição de combate aqui, né? Meio que mira. E R1. Passa a faca. Fatia. R2 abre o mapa. Beleza. L2, por enquanto, não faz nada. Triângulo é o inventário. Essa coisinha ali se mexendo, ali escrito Fine, Seria o nosso HP, né? E os batimentos cardíacos. Aqui é os itens. Mapa, arquivos. Isqueiro. Não é necessário no momento. Quadrado. Por enquanto, não faz nada. Eu acho que seria para recarregar a arma, caso nós estivéssemos com alguma arma. Eu não estou com nenhuma. Bolinha também, por enquanto, nada. Aqui eu acho que não tem mais nada. Ou aqui é... Aqui é a máquina de escrever para a gente salvar. Por enquanto, não corre. É. Beleza. Eu espero que o Resident Evil 2 Remake, que anunciaram que estavam trabalhando, mas por enquanto não mostraram nada, eu gostaria que fosse com outro estilo de câmera. Eu sei que os fãs mais antigos, assim, tal, curtam, curtem, esta... Este tipo de câmera e tal, que realmente dá mais medo. Dá uma emoção maior. Eu vim para o lado errado, tá? Se eu for para o outro lado, vai aparecer o nosso primeiro inimigo. Primeiro zumbi. Só que essa câmera... Sai lá, velho. Sou bem mais primeira pessoa. Primeira pessoa, não. Terceira pessoa, normal, né? Com a câmera... Nas costas do personagem. Sempre. Tá. Ai! Ai! Calma aí. Apunhala a criança, apunhala a criança. Apunhala a criança. Caralho, 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 caralho. Morreu? Morreu? Morreu. Tá. Não! Não morreu! Filho da puta. Caralho, velho! Mais um, mais um. Meu Deus, senhor. Tem que desviar desse filhão da puta aqui. Sai! O que adianta desviar, velho? Agora morreu. Não pode. É, agora morreu. Quem quer isso aqui? Tá, parece que ele tá segurando alguma coisa. É uma fita. Preciso de um vídeo player pra ver o que que tem gravado nela. Ó, já me fudi todos. Todo. Olha ali. Meu HP, né? Meu batimento cardíaco tá bem louco. Estou em estado de alerta. Better report. Tá. Vamos voltar para o Wesker. E provavelmente eles não estão mais lá. Se a gente estivesse com a Jill aqui, o Barry apareceria pra nos ajudar. Com o Chris é mais difícil o jogo. Com a Jill a gente já começa com a arma. É, ganhamos mais munições, mais ervas pra cheirar. Não, pra fumar, não. Pra recuperar o HP apenas. E, alguém derrubou uma arminha aqui. Vamos pegar ela pra gente. Não sei de quem é a arma. É, de alguém do nosso grupo. Provavelmente da Jill. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos equipar aqui. Pá, beleza. Tá. Ali a gente já consegue ver que tem alguma coisa brilhando em cima da estátua. É só a gente... Pegar. E empurrar. Se eu não me engano, tem um outro zumbi dentro dessa salinha aqui. Não tenho certeza. É por isso que eu não gosto dessa câmera, ó. Beleza. Subir. Mapa da mansão. Primeiro andar. Então, agora a gente conseguiu... O mapa completo aqui do primeiro andar. A gente tem uma bússola ali também. Apontando para o sul. Aparentemente. Não exatamente. É. É pra onde a gente está virado. Ao sul. Que seria a frente da mansão. Também conseguimos ver ali, ó. As portas que estão fechadas. E as portas que estão abertas, né. As que estão em vermelho são as que estão fechadas. Fechadas. E as que estão em azul são as que estão abertas. As que estão em brancas ou cinzas ali, tanto faz. São as que a gente ainda não interagiu. Ou não temos a informação se estão abertas ou fechadas. Uma fotografia antiga. Talvez essa pessoa esteja conectada com a mansão. Cadê o zumbi? Não tem zumbi aqui? Jurava que tinha um zumbi. Tá. Pegamos uma adaga aqui. Que eu acho que eu vou usar ela. Tá. Usar o item defensivo. Opa. Olha lá. Olha lá. Legal. Legal, fera. Muito legal. Sabia que apareceu um bichão aqui. Não. Ah, velho. Por isso que eu não gosto dessa porra. Não morreu. Ó, ó. Por isso que eu não gosto dessa câmera, velho. Só vem, bichão. O quê? Morreu. Eu acho. Vamos ver se dá pra gente pegar a faquinha de volta. Não. Já usei o quê? Umas 10 balas já nesse bichão aqui. Vamos só conferir a porta aqui. Ela está fechada mesmo. Está fechada. Porta... Porta-retratos, pá. Não, usei só 5 balas. Acho que eu tinha 15, né? Precisava de erva, mano. Não pra fumar, não. Pra recuperar o HP mesmo. Tem um emblema aqui, pá. Tem um emblema aqui, pá. O que será que tem na porra do outro lado? O que a gente pode fazer é... O quê? Ah, merda. Eu esqueci que ele entrava. Eu esqueci que ele entrava. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu pensei que ele só aparecia e já vazava. Já eu fechava a porta. Merda. Será que ele vem atrás? Espero que não. De qualquer jeito, acho que eu vou ter que ir pra... Não, não. Tem... É pra cá mesmo. Tem um ladinho lá que eu não fui ainda. Como eu disse, galera. Eu não joguei muito... É... Essa versão do Resident Evil. O remake. Eu joguei... Tem um elevador aqui. Não parece que eu possa acessar ele neste andar. É... Eu joguei o Resident Evil 1. O original. Mas também não foi muita coisa, tá? Tá trancado. Emblema de uma espada. Isso daqui é o quê? Não. Isso aqui é o emblema de um escudo, né? Escudo é lá do outro lado, eu acho. Lá no... Na sala principal mesmo. Que merda. Tem que matar aquele cachorro. Ou morrer pra ele. Aqui. Não. 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 Aqui é o quê? Na verdade eu preciso usar a chave aqui, né? Não é... Não é o emblema. Que burrice. Olha, abriu. Ah, é. Não é que tava trancada aqui. Eu vim interagir e o Chris disse que precisava falar com o Wesker primeiro. Aqui tem erva. Aqui eu sei que tem erva. Aqui tem erva. Deixa eu ver aqui o negócio. Combine. Fine. Beleza. Agora estamos melhor já. Que porra aconteceu nessa mansão? Boa pergunta. Essa porta aqui tá aberta. Tá aberta. Tá. Aqui eu acho... Aqui. Não sei se ele tá vivo. Deixa eu equipar a faquinha. Não. Opa. Eu vi ali. Eu vi. Eu vi. Eu vi você ali. Eu vi. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Ah, filha da puta. Sai, cuzão. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vai, vem, vem. Peraí, 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 peraí. Uou. Errou. Errou de volta. Fechado pelo outro lado, tá? Aqui tem uma flecha. Flecha de ouro, tá? Flecha dourada, sei lá. Esses espelhos aí dão meio que uma dica, né? Ó, tranquei a porta. Legal. Trancado pelo outro lado. Aqui a gente vai sair no corredor, será? Não, não. Ó, a gente subiu. Aí, a gente saiu aqui em cima. Emblema, tá? Aqui. Outra adaga. Ah, tá. Essa aqui é a adaga pra se defender. Tá bom. Entendi. Essa aqui é tipo... Se o zumbi me ataca, eu fico ela na cabeça dele. Que nem eu fiz com aquele primeiro zumbi. Segundo zumbi. A gente pega... E empurra essa estátua aqui. Lá pra baixo. Pra poder pegar... Aquela pedra que tá na... Que tava na mão dela. Hum, tem um cachorro. Tem um cachorro maldito. Tem um cachorro maldito. Você quer ver que o cachorro vai vir aqui, velho? O cachorro tá vindo. O cachorro tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eita porra. Eita porra. Sai. Nossa. Sai, cuzão. Fiado do caralho. Sai. Sai. Me deixa. Nossa. Nossa. Trancado, trancado, trancado. Meu Deus do céu. O cachorro tá com sangue no zóio. Tá com sangue no zóio. Ali, aqui vai pro jardim, se eu não me engano. Oh, meu Deus do céu, velho. Esse cachorro vai me fuder bonito. Fuder gostoso. Deixa eu pegar a pedra ali. Eu me apavoro, velho. Porque eu não sei jogar essa merda. Com essa câmera aqui, então, piorou. Você não pode carregar mais itens, tá? Não tinha uns baús pra guardar os itens. Tem, né? Em alguns lugares. Em alguns locais. Deixa eu usar isso aqui. Eu pego esse item. Beleza. Agora eu vou... Eu posso deixar o emblema aqui, se eu quiser, né? Posso colocar ele novamente. Caso eu queira me desfazer dele. Porque eu não sei quando que eu vou usar ele, na verdade. Será que é pra acessar o jardim? Eu nunca me lembro, cara. Eu nunca zerei. Nunca vi ninguém zerar. Nunca perguntei exatamente como se zera. Nunca procurei no YouTube. Vídeos de zeramento. Então... É complicadinho. Aqui não tem saída. Olha essa câmera, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu odeio essa câmera, cara. Acho que, se eu não me engano, a gente vai dar a volta na mansão por aqui. Ah, description on the shield. Death is only the beginning. Tá. Morte é apenas o início. Olha essa merda aqui. Olha essa merda aqui. Tá. Tem uma chave aqui que eu não vou pegar por enquanto. Death. É... Morte é tudo. Emblema de Helmet. Peguei. Talvez quem... Quem pegar esse emblema aqui tenha paz na morte. Algo do tipo. Eu não posso pegar. Opa, bati. Tem uma chave. Obrigado. Ai. Ai. Pega, 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 pega. Pega. Tô, mano. Morreu? Morreu. Então essa parte aqui tá trancada pelo outro lado. Aqui não tem nada. Aqui eu já passei e não deixei nada pra trás, eu acho. Ah, aqui ó. Munição. Tá. Já sei que tem munição aqui. Eu vou... Caralho. Ok. Eu vou pegar aquele cachorro. Tentar pegar aquele cachorro, na verdade. Aqui tá trancado pelo outro lado. Espelho, pá. Tá vindo, tá vindo. Ah, não. O plano... Que susto. Pensei que o zumbi tava aqui. Cadê o cachorro? Aqui eu não posso fazer nada. Aqui eu não posso fazer nada. Essa porta aqui tá... Trancada. Essa aqui também tá trancada. Essa aqui foi a que eu vim. Errou. Ai. Errou. Que isso. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Vem sem medo. Vem sem medo. Oh, morreu. Morreu? Morreu. Que? Tem mais cachorro aqui, se eu não me engano. Ou não. Bom, galera. Meia hora de vídeo. Já está ficando bem longo. Já ficou bem longo. É... Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá? Assim vocês vão perder mais nenhum vídeo. Espero que tenha dado pra vocês darem uma olhada no jogo aí. Pra quem ainda não conhecia. Pra quem já conhecia. Ficar sabendo aí que ele está gratuito. Vai estar gratuito a partir da manhã. Aí na Playstation Plus. Para os assinantes aí no PS4, tá? E é isso aí. Eu vou finalizando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aí abaixo o que acharam do vídeo. Comentem também o que vocês acham desse jogo e tal. Comentem se vocês já zeraram. Comentem se vocês querem ver ele aqui em live. E é nóis, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau!